E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o seu Emerson do canal Emerson Weasley O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês duas notícias Uma envolvendo a banda Polenteando a Rocha E a outra envolvendo a banda do Teco da Bregadeira Então roda a vinheta e vamos lá ao vídeo Pois é gente, eu acho que várias pessoas aqui que assistem o meu canal Que gostam da rochadeira de montão como eu Gostam da banda Polenteando a Rocha Com certeza a banda Polenteando a Rocha É uma das maiores bandas de a rochadeira E foi uma banda assim que levantou cada vez mais a nossa rochadeira Porque a banda fez muito e muito sucesso Com o Patrick e o Miro, aqueles caras são uma figura Os caras meio que apresentam ali E assim, levam alegria demais pros fãs E eu gosto demais da banda Polenteando a Rocha Eu também trouxe a história dela aqui no meu canal Eu vou deixar aqui em cima no card e na descrição E no final do vídeo a história da banda Polenteando a Rocha Mas agora eles anunciaram que vão gravar um novo CD Com a mesma pegada do primeiro Aquela pegada que fez aquele grande sucesso E ele deixou um vídeo e eu vou mostrar aqui agora pra vocês Vamos lá Olha aí gente, a pegada tá top, tá top Eu espero aí que os caras façam muito sucesso novamente Porque a Rocha deles tá precisando de um novo sucesso aí De um cara que faça aquele sucesso Que nem Gaspazinho, Polentinha, Vingadora, Netlix, Luxúria Tá precisando porque nunca mais não viu um sucesso aí estourar em todo o Brasil E também outra notícia que eu vou trazer pra vocês É sobre o Bruno, cara Aquele que cantava no Boteco da Bregadeira Agora está em novo projeto Que é o Valentino Brava Vou deixar aqui o vídeo da música dele Muito top CD Pancada mesmo Pra botar em paredão, cara É top demais Vamos lá a música dele Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês ir lá E ouvir o CD dele todinho Porque o CD tá muito top Top mesmo E eu gostei demais, gente E também gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal Que se inscrevessem e ativassem as notificações Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado a rocha e a rocha dele Então esse foi o vídeo de hoje Só pra esclarecer essas duas notícias pra vocês E espero que vocês tenham gostado E se gostou Obrigado E até o próximo vídeo Deixa o like também pra botar no seu canal Tamo junto, rapaziada E aí E aí E aí E aí Tchau.